Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, Instalação e Manutenção de Antenas, 98422 7409 e Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga. Morreu no Hospital Márcio Cunha Ipatinga o Alessandro Júnior Silva, 34 anos, o qual foi baleado na barriga e se encontrava internado desde a madrugada do dia 13 deste mês. Conforme foi informado pela reportagem da Rádio Vanguarda, o fato ocorreu na zona rural do município de Bugre, povoado de Santo Antônio do Boachá. A ex-companheira dele disse aos militares que Alessandro residia em Timóteo, onde deixou desavenças e estava morando há pouco tempo no município de Bugre. Os militares apuraram que um veículo branco foi usado pelos criminosos e conseguiram imagens de câmeras de segurança, identificando a placa de Coronel Fabriciano. O veículo foi abordado durante uma operação da PM na cidade de Timóteo. Dois rapazes, 26 e 31, foram presos ao serem flagrados com porções de maconha, munições para armas calibres 38 e 9 milímetros, cocaína e uma balança de precisão. Sobre a morte de Alessandro, eles negaram o envolvimento. Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil para uma melhor investigação. Militares estão realizando dirigências para apurar autoria e motivação para o atentado de um jovem de 21 anos, com as iniciais VG. Foi encontrado baleado em uma passagem que dá acesso à rua Serra Roraima, Jardim Panorama, em Ipatinga. As informações apuradas pela reportagem da Vanguarda, que o rapaz foi localizado por populares, com perfurações de tiros da cabeça e face, imediatamente acionaram equipes do SAMU e Polícia Militar. A vítima socorrida em estado grave é o Hospital Márcio Cunha. Os militares em diligências tomaram conhecimento que VG, oriundo da cidade de Timóteo, e estavam morando há pouco tempo na Grota do Jardim Panorama. O rastreamento da PM continua à procura de pistas de autoria e motivação para o crime. A polícia registrou colisão de veículo em residência no bairro Cananhã e Ipatinga na madrugada de ontem. O corpo de bombeiros compareceu. Toyota Prata, placa LPW-7F55, conduzido por um homem com as iniciais DG, 38 anos, bateu no muro de uma residência no início da Avenida Simão Bolívar, 26 do Cananhã. No local, de acordo com nota do corpo de bombeiros, havia uma vítima aparentemente embriagada e com leves escoriações pelo corpo, sendo retirada do veículo com segurança, encaminhada até a UPA do bairro Cananhã para atendimento médico e, em seguida, foi levada ao plantão da Polícia Civil. Rafael da Costa Silva, 28 anos, foi encontrado morto na madrugada de ontem, no bairro Novo Cruzeiro e Ipatinga. A equipe de resgate do corpo de bombeiros foi chamada para atendimento de ocorrência no perímetro urbano da BR-458. No local, os bombeiros encontraram a vítima dentro de um veículo GM Vectra de Curaçu. Após verificar pelo vidro a ausência de movimentos respiratórios, a guarnição imediatamente quebrou o vidro do carona para acessar a vítima. De acordo com o cunhado de Rafael, ele havia saído cedo de casa e desapareceu. Partindo dessa informação, ele saiu à sua procura, quando, por volta de duas da manhã, avistou o carro do cunhado estacionado perto do Ipatingão. Ao ver que a vítima não respondia as batidas no vidro, ele acionou os bombeiros para intervenção. A perícia da Polícia Civil também foi ao local realizando os trabalhos de praxe e determinou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde ficou constatado morte súbita. Os pertences da vítima e o veículo ficaram aos cuidados do familiar. A Polícia Militar, por meio do destacamento de Imbé de Minas, foi procurada por um homem de 58 anos, informando que saiu de casa por alguns instantes, quando o suspeito de 27 anos arrombou a sua residência, furtando alguns pertences. A equipe policial realizou o rastreamento, encontrando o homem acusado. Na casa dele, os PMs encontraram os materiais furtados. Os militares perceberam que em um dos cômodos estava fechado. A mãe do autor ajudou a guarnição a abrir o cômodo, encontrando o indivíduo de 27 anos escondido debaixo da cama. De acordo com a PM, ele confessou o crime e mostrou onde estaria o restante do material furtado. O autor confessa, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante. Militares, durante o patrilhamento pela Avenida José Anatório Barbosa, no bairro Limoeiro, no final da tarde de ontem, avistaram dois suspeitos em uma moto. Ao notar a equipe policial, o piloto da motocicleta acelerou e fugiu em alta velocidade, percorrendo por várias ruas dos bairros Limoeiro e Vila Formosa, quando na entrada do distrito de Barra Alegre, sofreram uma queda. E mais detalhes com o repórter Jota Passos. A participação do sargento Bretas, que trouxe dois menores infratores, e pesa contra eles a acusação de um furto de uma motocicleta. Durante o patrulhamento no bairro Limoeiro, próximo ali à praça do bairro, passou em alta velocidade, foi um motocicleta com dois indivíduos, nos chamou a atenção a velocidade que eles estavam imprimindo, e o carona está de luz de frio. Nisso nós tentamos o acompanhamento, conseguimos acompanhar, aí eles começaram, quando a gente acionou o sirene da ordem de parada, eles começaram a evadir pelo bairro. Era um horário de trânsito muito intenso, saída de escola, passaram em frente duas escolas, colocando crianças em risco, em alta velocidade. A gente conseguiu o acompanhamento, acionou o cerco de bloqueio via rede rádio, e o carona o tempo todo tampava a placa da motocicleta. Eles evadiram durante toda a avenida Isarantário Barbosa, com a avenida muito extensa, quando no bairro Vila Formosa eles pegaram a contramão, na avenida Avenida, viraram a esquerda e voltaram pela sanitária. A gente conseguiu fazer a interceptação, mesmo assim eles evadiram, e nesse momento a gente viu a placa. Passamos a placa via rede rádio, o Copom nos informou que a motocicleta era furtada, então nós continuamos o acompanhamento até o bairro Barra Alegre, porque na entrada do bairro tem uma curva muito acentuada, que tem uma ponte pequena. Aí nessa curva ele perdeu, tem um cascada, nessa curva ele perdeu o controle da motocicleta, de direção, e bateu em um muro, em um ponto de ônibus. Os dois, né, o carona e o condutor, no momento que a gente fez a prisão dos dois e recuperamos a motocicleta. E essa motocicleta foi furtada aonde e quando? Essa motocicleta foi furtada dia 29 de janeiro, no bairro, no hospital Mascunha, no sustentamento do hospital Mascunha. Conversamos com uma prima dele no local, ela falou que o menor é apreendido, ele tem 17 anos, e há 15 dias ele estava com essa moto. Eu estava questionando a mãe do menor, porque ele não trabalha, ele nunca trabalhou, ele não tem condição de ter uma moto. Se ela sabia que há 15 dias o filho dela menor de idade estava com a motocicleta, se ela não questionou esse fato dessa motocicleta, ela procurou saber. Na cidade de Caratinga, um homem conduzindo o veículo tentou atropelar e matar a ex-companheira na rua Generoso Celevit, no centro da cidade. Após o incidente, ele perdeu o controle do automóvel e colidiu contra uma moreta em um poste. O fato foi registrado pela polícia na manhã de sábado. Após o crime, o agressor abandonou o veículo e fugiu a pé, sendo localizado e preso mais tarde e conduzido até a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado. A mulher teve ferimentos graves e foi transferida para o hospital Márcio Cunha, em Patinga. Segundo o familiar, ela está imobilizada e não pode mover o pescoço. Deve passar por uma cirurgia especializada e muito arriscada, já que a vítima corre o risco de ter um grau de paralisia permanente. Neste momento, sofre com dores, apesar das medicações. Ao ser ouvido na delegacia, o homem disse que atropelou a mulher sem intenção. Porém, as imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro atingiu, demonstrando o crime premeditado e não um acidente. E atenção, atenção, atenção. Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Casa de Carnes Barra Alegre. Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre e Patinga. Zap Carnes 31 9 8753 87 60. Bateria para veículo de todas as marcas. Gil do Mar Baterias. As melhores condições para você pagar. Gil do Mar Baterias. O teleentrega mais rápido. Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas. Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias. Plantão 24 horas. Diz que baterias 3821 88 70. 3821 88 70. JK Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica. Antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MDSAT. TV por assinatura Sky. Portão eletrônico e interfone. MDSAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp 3824 6294. 3824 6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824 6294. MDSAT. WhatsApp 3824 6294. 3824 6294. MDSAT. 3824 6294. 3824 6294. 4024 7294.